Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas E ae DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo hein cachorro No baile do Bega, no baile do Bega Nós dois doidão de lança, eu vou fuder com a xereca dela Nós dois doidão de lança, eu vou fuder com a xereca dela Pode vir me infetar, pode vir cá dela que eu vou passar e sarrar Vou passar sarro do nosso xereca Vou passar sarro do nosso xereca Pode vir me infetar, pode vir cá dela que eu vou passar e sarrar Vou passar sarro do nosso xereca Unidonite, Unidonite, tem piranha pra caralho na escola em quem vai comer Unidonite, Unidonite, tem piranha pra caralho na escola em quem vai comer Tem piranha pra caralho na escola em quem vai comer Nem piranha pra caralho na escola em quem vai comer Esse é o DJ Bill, paralho, só lança as barras Paralho, só lança as barras Paralho, só lança as barras E aí, chico da Zyota, vagabundo, vem, vem, cachorro Num baile, num baile do Bega, num baile, num baile do Bega Nós dois doidão de lança, eu vou futei com a xereca dela Nós dois doidão de lança, eu vou futei com a xereca dela Pode, pode vir me infetar, pode vir cá dela que eu vou passar e sarrar Vou passar sarrando na xereca Eu vou passar sarrando na xereca Pode, pode vir me infetar, pode vir cá dela que eu vou passar e sarrar Vou passar sarrando na xereca Unidonite, unidonite Tem piranha pra caralho, na escola ninguém vai comer Esse é o DJ Bill, paralho, só lança as barras Paralho, só lança as barras Paralho, só lança as barras E aí, chico da Zyota, vagabundo, vem, vem, cachorro Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Pimbica E aí, chico da Zyota, vagabundo, vem, 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 vem